Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Eu tô muito feliz que hoje a gente tá em Tóquio. Tóquio, Tóquio, Tóquio! Vamos conhecer a cidade, vou mostrar tudo pra vocês. A galera tá ali, ó. Todo mundo junto. E hoje a gente vai passear por aqui, conhecer tudo. Cara, estamos aqui, inclusive, em Nashuia, que é uma rua principal aqui. E eu quero fazer esse vlog pra guardar mesmo, sabe? Essas imagens aqui e pra vocês verem que, assim, sensacional. Aqui, ó, é o maior cruzamento do mundo. Muita gente pra passar, gente. Impressionante isso aqui, ó. Super legal. Tá vendo? A gente tá aqui tentando tirar foto pra vocês, comenta a ótica, mas vai dar certo. Vai dar certo, sabe? Eu espero que vocês conseguirem fazer. A gente veio agora num restaurante japonês finalmente provar o Japa no Japão. Entendeu? Porque a galera que gosta disso aqui, nós estamos artistas, hein? Entendeu? E ele é um restaurante que vem tipo um trem em bala. Ó, ó, tá passando, ó. Ele passa até a sua mesa e chega na sua mesa, entendeu? É muito legal. Estamos aqui na parte da, assim, que todo mundo ama, comida japonesa. E aí, o outro agendando a gente, tá a amiga vizinha, Carol, Lulu, eu, não amiga, tem problema. A Ayla, Juninha e Rô, que ajudou todo mundo a pedir. E aí agora é muito legal, porque ele vem numa esteira, o Japa. E aí, vai chegando aqui, ó, o Japa. E a gente chega bem aonde a gente vive, tá sentado aqui. Olha. O Luiz vai comer agora. Esse que eu falei com ele, eu indiquei que foi a melhor peça de Japa que eu já comi na minha vida, tá? Esse daí é o melhor. Mas vamos ver a cara dele, eu não sei. Às vezes também pode ser uma impressão aqui, né, gente? Vamos ver a reação dele. Ô, quanto que é essa peça aí, Lu? R$160,00. R$160,00? R$160,00 dá uns R$7,00. Não. É, se dá um dólar, deve dar uns R$5,00. E eu amo cebola, sabia? E aí? É uma espécie. Cara, tem que ir. E aí, amiga? É bom? É bom. Você gostou? Mano, é tão bom, que eu gosto, eu quero apreciar cada mordida, assim, ó. O arroz, o salmão, tudo. A cebola. Comida perfeitamente. Eu fiquei assustada, sem que padeira. Que coisa. Que coisa fenomenal. Que coisa fenomenal. De coração, não é zoeira. Eu tô com vontade de apreciar cada mordida, assim, ó. Aham. Eu tô sem falar. Ó, tamo aqui ainda. As meninas tão ali no suquinho. Esse daqui foi o preço que deu o meu, tá, gente? Acho que convertendo deve ter dado uns R$30,00. Eu digo pra vocês, que experiência. Que experiência. Olha, eu preciso falar com vocês. Na hora que tava vestindo a roupa, não podia filmar, né? Só que, gente, eu chorei. Fiquei emocionada. Fiquei... Não sei, até suspeitei, assim, será que eu tô grávida? Não, não tô. Mas me emocionei por conta da história, né? Tipo, é muito legal a experiência. Porque é uma coisa tão diferente de tudo que a gente já viveu. Que me bateu uma emoçãozinha. Entendeu? Muito legal. Tá aqui e viver isso. Gente, é muito diferente. Estamos aqui passeando pra comprar os presentes. Onde pode, cadê? Olha aqui o leque do Monte Fuji. Ah, meu Deus. Não posso ter o Monte Fuji, gente. A gente vai amanhã no Monte Fuji. Só que assim. Dá vontade de comprar a loja toda. Vários mimuzinhos, coisinhas. Tipo, vou comprar um chaveiro e um imãozinho pra mim. Aí, amor. Tô chegando com os nossos imãs de geladeira. Ó, vários, gente. Tem aqui. Eu gosto dessa estética aqui porque mostra, tipo, o lugar todo que você foi. E aí, pra vocês entenderam um pouco da conversão, 500 iens é tipo 15... 10 reais. 15 reais. Não, acho que é 15 reais. Olha os brinquinhos. Esse brinco de origami. Tem outro aqui, o leque. A Camis até lembrou que parece a série, gente. Prison Break. Ai, meu Deus do céu. E agora? Vou ter que levar. Ô, gente. A Camis falou tudo. Essas meias. Olha como é que ela é. Olha. Fica parecendo. Se você consegue enfiar o chinelo, ó. E aí, no frio... Perfeito. No frio agora. Pra gente, no Brasil. Eu não tenho essa no Brasil. É, ó. Vou comprar aqui, ó. Meinha. E essa parte, as pessoas que têm as crenças específicas aqui da religião, da cultura, fazem rituais. Então, ali é um ritual. Ali é outro ritual. Aqui é outro ritual. Você paga. Acho que são 100 iens, se não me engano. É... E aí faz as coisas. Eu confesso, não sei falar. Porque a gente não tem um guia aqui pra explicar pra gente. E aí, depois vão pra lá. Realmente, é... É bem diferente. Eu não sei nem explicar. O que ele falou? É o que ele falou. É aquela criança assusta pra pegar pra mim. Olha lá, gente. Ela tá passeando ali, ó. Ela tá sem um molde. Ele tá ali. Ai, olha a mãe. A mãe maravilhosa. A mãe classuda. Meu Deus, eles são lindos. Gente, vai, finge que tá me gravando. Ah, ela tá querendo mostrar a beleza do casal. Viu, viu, eu vi. E olha, a criança continuou. Caiu. Caiu. Oh, my God. Caiu. E a mamãe assim. Estamos aqui fazendo fotos. Todas as geixas. Ó. Cara, que experiência, gente. Gente, é muito, muito legal. Muito legal. E eu tava conversando com uma guia daqui. Ela tava explicando um pouquinho sobre os tempos. Que eu não tô pra falar antes. Em cada gavetinha dessa tem, tipo, uma mensagem? O palitinho tem a mensagem. Nossa guia aqui, ó. Nossa guia. É, eu tô lendo aqui, ó. Você coloca a senha aqui. Pega um palitinho, balança aqui. Pega o palitinho aqui. Aí você abre a mensagem que tem no palitinho. Depois você vai prender no palitinho e guardar aqui dentro. Nossa, aí entregou tudo, hein? Sabe como é que eu li? Sabe como que eu li? Vendo o desenho. Hoje a gente vai pro Monte Fuji. Esse vlog tá caótico, né? Cada dia eu tô com a roupa diferente. Cada hora eu tô de um jeito. Ei, Rô, bom dia, amigo. Bom dia. Agora que eu não tinha te visto, tudo bem. As meninas estão aqui. Galera, dá oi pro meu vlog. Todo caótico. Quanto jeito? Temperatura. Ah, vai lá, Juninha. Gente, que legal. Olha, passar um walk-in, né? Que é sempre bom. Você já contou pra onde que a gente tá indo? Não, acho que não. Fala aí, fala aí. Mentira, mentira. Gente, a gente vai pro parque hoje. É, nós tamo chique hoje. Vale, tá me convidado pra fazer hoje? Ó, sabe o que vem pra escalar o monte de fujo. Caraca. Acabaram de me convidar. Vocês tão dentro, então? Tô dentro. Lógico que eu tô. Com o patrocínio e tudo. Quê? Então, quem vai? Nós vamos, gente. Cala o monte Fuji. É isso. Acabaram de me convidar pra escalar o monte de fujo, Camila. Dá pro meu vlog caótico, Camis. Oi, gente. Oi, gente. É o vlog que você começou lá atrás? Ah, não terminei nunca. Eu comecei no primeiro dia e agora eu tô voltando agora. E vocês me desculpem. Mas o PH falou, tenta, vai ficar legal. Bota takes em pé do story. É, gente. Eu vou fazer. Vocês vão ver isso. Vai ser uma mistura. É. É, vai ser tipo assim, a viagem toda nesse vídeo aqui, cada hora eu tô com uma roupa, mas vai dar certo. É só pra vocês estarem aqui, né, com a gente um pouco nos melhores momentos. Isso, isso. É. Falar pra galera dar oi pra vocês também aqui. Não, a gente viu no... Não, mas me manda uma foto. O PH, dá um oi pra galera do meu vídeo. Opa! Calma, calma, só um minutinho. E aí, galerinha? Obrigada, velho. Sejam bem-vindos a este vlog. Finalmente temos a Glenda de volta. Não, o PH, você não vai acreditar. Deixa eu te contar uma coisa. Gente, a Glenda, mãezona, um bebê maravilhoso e não compartilha com vocês aqui, tá vendo? Pois é, o PH que me deu a hora que falou assim, não, pelo amor de Deus, grava esse vlog, vê se que fique confuso. É isso aí. É isso aí. Então, pronto, galera. Vamos levar vocês com a gente e o que que eu ia falar com vocês? Não, não fiquem assustados, tá, com o vídeo caótico. E atrás dos diamantes eu não sei onde ele tá, depois eu mostro pra vocês. Galera, o Montefuge é muito grande, né, tipo assim, ele, em volta dele tem algumas atividades pra serem feitas. Aqui na região tem um parque de diversões. Ó, inclusive eu tô aqui perto da entrada mostrando pra vocês uma das montanhas russas. A galera tá ali entrando. Aqui também tem, parece que, uma área do Naruto. Eu não entendo muito bem de Naruto, depois eu vou pedir pro Luiz explicar. Tem pratos típicos aqui, tem o lamen, que a gente vai experimentar. Ah, então vocês vão comigo aqui hoje, né, nesse dia no Fuji. O Fuji é um monte que ele não, quando o tempo tá ruim, ele não aparece tão fácil. Então a gente nem encontrou ele vindo pra cá. Não sabemos se vamos encontrar. Mas como tem outras coisas, outras atividades, a gente vai ficar por aqui. Esse parque, ele é de graça pra você entrar, andar, passear. E aí, se você decidir ir a alguma montanha russa, são várias brinquedas radicais aqui. Você paga, aí você paga. Mas, é tipo assim, tem várias lojas, tem várias coisas pra poder fazer. Tem Starbucks. É muito gostoso, pra fazer o dia, né? Vou pedir pro Luiz explicar pra vocês a parte do Naruto, que eu não entendo nada. Lulu! Luiz! Explica pra galera do meu vídeo sobre o Naruto. Muito antigo, tem o Naruto Shippuden, tem o Naruto clássico, o Naruto Shippuden, e o Naruto é o último que saiu. E aí, depois que acaba o Naruto, tem os filhos deles, que é o Boruto. E aí? E aí, aqui tem uma área dele. Aqui tem Konoha, que é a cidade deles, a aldeia da folha, em tamanho real. Que legal! Poxa, eu achei que eu não ia conseguir mostrar esse monte lindo maravilhoso pra vocês, porque a gente tava indo embora já. E olha só quem dá as caras. Ai, que lindo, gente! Todo mundo apaixonado. Deus é bom demais. Olha só, gente. Viemos aqui fazer umas fotos nesse lago maravilhoso. Todo mundo tirando as fotinhas. Ó. Ai, que legal. Nossa. A gente encontrou ainda com fotógrafo no caminho, consegui tirar uma foto da galera toda. Foi muito legal pra fechar com chave de ouro, né? Esses dias tão especiais, a gente já vai ficar uns dias a mais. Mas metade da galera tá indo embora, então... Enfim, foi muito legal esse momento, gente! Conceito! Coito! Quei. Beijo. E aí. Tchau, gente. ujo. Já. Quê. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.